Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui, Padre Acácio, Parco da Paróquia Pão Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui na Arquidiocese de Belém. Estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a vida de um sacerdote que acaba de chegar aqui na nossa Arquidiocese de Belém e que em breve vai assumir a Paróquia Imaculada Conceição em Benfica. Tudo bem, Padre? Tudo bem, uma alegria poder estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho desse chamado de Deus, a consagração diante do ouvir o chamado de Deus. Então, como primeira pergunta, Padre, qual é o seu nome? Eu sou o Padre Márcio Luiz Cândido, pertencente à Comunidade Missionária Providência Santíssima. Certo, e o Padre Márcio é natural de onde? Sou natural de Arasatuba, é uma cidade do interior, do estado de São Paulo, ali conhecida como a Terra do Gado. Certo, e o senhor já é sacerdote há muito tempo? Já completei no dia 25 passado, nove anos de sacerdote. Certo, tem uma boa caminhada aí. E, Padre, como é que foi a sua infância? Sua família era religiosa, o senhor já era religioso, como é que foi a tua infância? Vamos usar aquele ditado que a gente costuma dizer lá no estado de São Paulo, não sei se é o mesmo, quando se dizia assim, cristão, católico, não praticante. Assim, eu via minha família, né? Porque dizia que eram católicos, mas não participavam de nada, de igreja, nada. Via poucas vezes o ir à igreja, quando eram ocasiões costumeiras, né? De casamento, batizado, porém, nunca tinha ido. Certo. E como é que iniciou a sua experiência de fé, de conhecer a Deus? Como é que foi esse processo? Como o senhor já dizia, a sua família era católica, católicos, mas não praticantes. Como um católico não praticante conseguiu chegar a ser padre? É um mistério, né? Um mistério muito grande, assim, da graça de Deus. Hoje, eu até posso dizer, sou um milagre, né? Na vida consagrada. Por quê? Mesmo não tendo tido a experiência de uma família orante, vamos dizer assim, uma família que buscasse a Deus, pelo menos nas atitudes familiar, eu sempre sentia no coração um chamado, que eu não sabia o que era, como era, mas tinha o desejo de ser padre. Ninguém tinha me falado, a não ser através de quadros, né? Aqueles quadrinhos bem antigos, lá de Aparecida, que minha avó, sim, não tive muito contato, mas muito religiosa. Mas, conheci um padre através desses quadrinhos, né? De Aparecida, a foto lá da Basílica Antiga. Então, aí, por aí, eu senti aquele desejo de fazer alguma coisa para viver essa vida consagrada. Claro que, na época, eu não sabia discernir qual era a vida. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Oito anos. Oito anos. Então, em partir daí, eu comecei a caminhar, tendo essa experiência isolada. Quer dizer, não sabia como expressar, como buscar, mas vivia aquele silêncio no coração, desse chamado, e experimentando a cada dia. Costumo dizer assim, a minha família, o meu convívio, foi com um cavalo. Olhando a atitude de um animal, aquilo que nós chamamos de perdão, de reconciliação, eu passo a enxergar, nesse animal, essa atitude, tantas vezes, de acolher aquele que tantas vezes te maltratou. Quando tínhamos um cavalo da família, chamava Brilhoso, esse todos da família conheceram quando morávamos na fazenda. E eu sou muito observador até hoje. Então, olhando esse animal, eu comecei a desenvolver em mim esse desejo de fazer o bem. Quer dizer, de praticar aquilo que nós chamamos hoje de caridade. Então, tudo aquilo que eu tinha, como se dizem, não era meu, mas era daquele que era mais necessitado do que eu. Então, a partir daí, foi desenvolvendo esta atitude e esta busca de Deus. E o senhor tem mais irmãos? Tenho, nós somos cinco irmãos. Só o senhor que é padre? Só eu que sou padre. É uma história muito bonita. Quando, estando em Aracatuba ainda, aos 12 anos, eu não sei nem como dizer, mas através de uma discussão, uma briga de família entre o pai e a mãe, eu tive a graça de, nesta época, estar com a visita de um tio, um irmão único da minha mãe, morando em Ribeirão Preto. Nesta época, ele me trouxe para Ribeirão Preto. Eu tive um encontro, quando eu comecei a fazer a primeira catequese, para a primeira comunhão, até então, ainda não tinha visto um padre pessoalmente. Quando chegamos nessa igreja, onde meu tio era guardião da igreja, cuidava da igreja. O que seria esse guardião da igreja? O guardião da igreja é como a gente chama os caseiros. Sim. A igreja São João Batista, em Ribeirão Preto. Então, eu comecei a fazer essa experiência. Fiz um ano de catequese, não vi o padre até então, porque quem cuidava da igreja era um diácono. Fazer celebrações e tudo mais, os sacramentos, era administrado então por esse diácono, chamado Baldo. Então, a partir daí, eu fui fazendo agora aquilo que era o meu desejo. Como se diz, o amigo imaginário começa a se tornar real na minha vida. Tive aí um rompimento nesta caminhada, quando os meus pais pediram que eu voltasse para Arassatuba. Voltamos, ficamos lá mais um ano. Em Ribeirão, o senhor ficou quanto tempo? Em Ribeirão Preto, nessa primeira fase, eu fiquei esse um ano. Um ano. É um ano. Então, pode dizer que foi nesse ano que o senhor teve um contato mais forte com Deus. Por fato, conheci a catequese, estar ali participando em uma comunidade, foi ali. Sim. O senhor dizia, voltando então para Arassatuba? Voltando para Arassatuba, ficamos lá um ano. E aí veio toda a família para Ribeirão Preto. Concluí a catequese, uma graça muito grande que foi me dada. Primeira comunhão, no final de mais um ano de caminhada. Então, a primeira comunhão. Daí para adiante, o crisma, a participação no grupo de jovens. E surgiu aquelas atitudes de luta pelos jovens em busca de união. Então, nós começamos a fazer essa caminhada no grupo de jovens. E daí para frente, uma experiência que foi aumentando a cada dia. Esse meu desejo foi sendo buscado a cada momento. Porém, eu tinha aquela dificuldade. Por quê? Uma família de classe média, onde não se tinha um contato com a igreja, a não ser através dos meus tios. Mas os meus pais e irmãos não tinham essa vivência. Então, comecei a participar intimamente com aqueles que eram os consagrados. Na época, os seminaristas da Diocese de Jales, moravam em Ribeirão Preto. Tivemos, então, esse contato maior com quem, assim, indicava o caminho para a busca. E quando, preparando para o crisma, até foi um dos seminaristas que nos dirigiam, nesse momento de formação, ali eu pude expressar esse meu desejo. Ao primeiro momento, inclusive, foi um tanto quanto negativo pela resposta recebida. Quando procurei o seminarista e disse, olha, eu vejo a vida de vocês, eu sinto esse chamado. O seminarista, então, me disse, olha, é um tanto quanto difícil. Ele diz assim para mim, olha, é, eu vejo que não é por aí não, porque, primeira coisa, você é pobre. Ele disse, usando este termo, você é pobre e não tem convívio com ninguém nesse caminho de busca e que a sua família possa estar te ajudando. Então, eu vejo que é melhor você pegar um outro caminho. A partir daquele momento, eu... E isso eu tinha quantos anos? Treze anos. Treze anos. A partir daquele momento, eu comecei, então, a me fechar naquele momento. Porém, há um certo momento que me veio uma vontade e dizer assim, olha, quem tem um propósito sou eu. Se realmente o chamado é de Deus, eu creio que ele pode realizar maravilhas. Então, foi quando, aos 20 anos, eu conheci a comunidade missionária Providente Santíssima. Daí eu faço uma pausa e pergunto, como é que ficava a sua família nessa história? Porque, para chegar nesse ponto, o senhor começou a ter uma vida ativa na comunidade, participando, fazendo a catequese. O senhor tinha um apoio ou era criticado? Como que era a relação da sua família nesse período? Na verdade, quando nós mudamos para Ribeirão Preto, A família começou a ter uma leve participação na vida de igreja. Porém, não tinha aquilo que eu até digo hoje e peço muito, que se tenha um diálogo na família. A minha família não tinha. Pelo contrário, até, meu pai chegou a ser coordenador da comunidade. Porém, com pouco tempo, desviou. Não ia mais na igreja. Ia, sim, quando tinha alguma coisa, algum trabalho para ser prestado. Então, aí, diante desse momento, aquilo que, para mim, era um sinal muito grande de ver as famílias participando, na minha casa não tinha. Então, quer dizer, não tinha aquela expressão, você está no caminho certo, você está no caminho errado. Não existia. Era indiferente com a situação. Era indiferente. E, sabia, eles já desconfiavam, sabia desse desejo ser do sacerdócio, ou o senhor nunca comentou nada com eles? Nunca expressei. Nunca expressei. Em família, não. E é muito interessante, porque, um certo dia, eu me vi sozinho em casa. O meu pai, amanheceu um dia, saiu de casa, sem falar nada para ninguém. Alguns dias depois, também, minha mãe saiu. E meus irmãos, eu sou o segundo dos cinco. O meu irmão mais velho, um desejo muito grande de morar em Arasatuba, quando se viu na liberdade, voltou para Arasatuba, e levou os meus dois irmãos, o mais novo e o segundo, para Arasatuba. Então, ficou comigo, meu irmão, que seria o terceiro dos irmãos. Ficamos morando sozinhos, dois ali, com o apoio, claro, dos meus tios. Acabou que este meu irmão, que estava comigo também, diante de uma busca de formar uma família, saiu de casa para morar na casa da namorada. Então, eles foram morar juntos. E ali, eu continuei esta minha caminhada, participando dos retiros, grandes retiros da renovação carismática, na época, em Brodowski, Ribeirão Preto, Serrana, região ali de Ribeirão Preto. Então, a cada dia, fazia mesmo essa experiência da alegria do servir a Deus. E ser ajudado a cada momento. Houve esses momentos maravilhosos. Um certo dia, isso me marcou muito. Me preparando para um dos retiros. Quando eu cheguei em casa, na quinta-feira, preparando para um retiro que iniciaria na sexta-feira, quando eu entro em casa, a minha casa estava totalmente vazia. Levaram tudo que tinha condições de ser levado. E eu, naquele desespero, porque não pelos objetos, pelas coisas que levaram, mas aquele grande medo de não poder participar do retiro. E, nisso, eu saí, fui, fui atrás, fui procurar onde estavam as coisas. E, como que um milagre de Deus, devolveram tudo o que tinham levado. Vamos fazer o seguinte, então. Vou deixar um pouco o povo na curiosidade, para descobrir o que aconteceu nesse retiro, como é que foi a tua entrada na comunidade. Então, vamos para um intervalo. E você que está conosco, vamos no multicanal, para podermos conhecer aí um pouquinho mais a vida, a história e o sacerdócio do Padre Marcio, que está chegando aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Você está comigo aqui, Padre Acácio, no nosso programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, na qual estamos tendo a oportunidade de conhecer aqui a vida, a história, né, do Padre Márcio Luiz, que está chegando aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Padre Márcio, no primeiro bloco, se eu colocar um pouco da sua história, da sua família, que não eram muito ativas, né, na igreja, eu sou aqui natural de Arassatuba, São Paulo. Depois, por necessidades maiores, vocês mudaram para Ribeirão Preto. Ali foi a oportunidade de você fazer a sua catequese, primeiro contato com a igreja, né, de maneira mais profunda, com o sacerdote. Depois, que seus pais foram embora de Ribeirão, juntamente com o irmão Maisel, como o senhor dizia, permaneceu, né, ali em Ribeirão, os outros três voltaram para Arassatuba. O senhor, por fim, o que ficou com o senhor também, resolveu se amigar, ficou sozinho. O senhor dizia para nós, no bloco anterior, que na sua experiência, nos encontros de Deus, o senhor estava fazendo através de encontros, quando estava se preparando para um encontro, né, o senhor foi surpreendido que a sua casa foi assaltada, e levaram tudo, né, e depois o senhor colocava para nós que por um milagre, acabou recuperando, né, como é que foi isso? Pois é, um gesto, assim, de amor, diria até mais mais que um gesto de amor de Deus, mas um zelo, né, de Deus, para que, naquele momento, eu pudesse experimentar que eu não estava só, mas que ele estava ali comigo. Quando, lendo, né, Jeremias, o chamado, esse chamado que me chama muita atenção, através de Jeremias, quando ele vai dizer a Deus, Senhor, eu sou ainda uma criança, e diante daquilo que eu experimentei nesse primeiro momento em que eu fui expressar, né, o desejo de ser sacerdote, de ser até mesmo um consagrado, quando a resposta era que eu não teria condições por causa da pobreza, naquele momento em que eu estava me preparando para fazer um encontro de oração, que era esse retiro que nós chamávamos de experiência de oração, que eu trazia no meu coração, esse desejo de poder, naquele momento, encontrar alguém que eu pudesse colocar esse sentimento para fora, alguém que pudesse me ajudar a dar essa resposta a Deus, que seria o encontro com o Monsenhor Orlando, né, ele que ia pregar esse encontro, então o meu grande desejo era estar realmente nesse encontro para poder falar. E nesse gesto, quando naquela quinta-feira que eu cheguei em casa e não tinha nada, eu disse agora que deve ser um sinal de Deus que é para que eu não vá a esse encontro. então eu recorri ao pessoal que era ali desse encontro, que estava preparando e que haviam me chamado para ir e então eu fui dizer, olha, eu não vou ter condições de ir a esse encontro porque eu não tenho nem roupa para poder ir, né, como que eu vou fazer uma experiência de oração no final de semana inteiro, a partir da sexta-feira até o domingo sem uma peça de roupa sequer. Então aí me disseram assim, olha, você acredita em Deus? Então não se preocupe, esteja aqui a tal hora, se eu não me engano era a uma hora da tarde, que nós vamos providenciar tudo para que você possa e isso não vai te impedir de ir. E foi o que eu fiz. cheguei lá, eles tinham preparado toda a mala, como se diz, um grande enxoval para que eu pudesse participar realmente desse encontro de oração. A partir desse encontro que eu fui para participar, então aí eu pude também participar de outros onde então eu já fui para trabalhar, colocar a serviço. então durante esse um ano antes do meu ingresso à comunidade, foi essa minha experiência da providência realmente de Deus. Não uma providência porque eu resgatei aquilo que eu tinha perdido com esse assalto em minha casa, com encontrar a casa vazia, mas aquele grande encontro com Deus quando eu pude dizer se é isto que eu quero e este é o chamado de Deus, então está a prova de que a minha miséria se torna uma grande riqueza quando Deus assim me conduz. Então a partir daí eu não tenho uma busca a não ser o desejo de buscar e viver a cada dia a santidade. Como esta caminhada foi me levando a cada dia a olhar necessitado e aquele necessitado que tantas vezes nos impulsiona a nos doarmos a cada momento da nossa vida de um modo especial. A minha vida quando assim eu experimento um olhar eu costumo dizer um olhar no escuro quando eu ainda não me vejo eu posso experimentar o olhar de Deus que penetra o meu coração. Então esse abandono do qual eu procuro a cada dia na minha vida é viver a simplicidade. Esse período de etapa de conhecimento porque não dizer de namoro né com a vocação e Deus foram quantos tempos que até então no período desse encontro que foi que o senhor foi dispensa de oração o senhor estava com 20 anos foi quanto tempo até antes de entrar para a comunidade? Foi um período assim aproximadamente de um ano um ano certo e como é que o senhor foi conhecer né a comunidade porque optou pela comunidade e não outras heridades? A comunidade ela entrou assim a partir desse encontro que hoje a gente dá né esse encontro essa formação da nova evangelização então nós tivemos esse encontro na nossa paróquia lá em Ribeirão Preto com o padre João Rípoli o nosso então paroco é convidou a comunidade então para dar esse curso de evangelização então foi ali que eu tive o primeiro contato com a comunidade comunidade missionária providência santíssima na época chamada nova Jerusalém então aí partiu é para esse essa busca agora então de uma vocação é eu posso dizer aquela vocação que estava incubada então eu pude ter esse contato agora com os três fundadores né Monsenhor Irmãzelle Irmã Neia aonde então nós começamos a ter uma aproximação terminando o curso da evangelização fui convidado a conhecer a comunidade na época em Jardinópolis disse que ano que era padre mais ou menos que ano noventa e três noventa e dois noventa e um noventa e dois eu me ingressei na comunidade nesse período qual que eram os trabalhos específicos da comunidade o senhor se lembra nós tínhamos a comunidade em si tinha o trabalho na época da evangelização não só não só o curso em si mas era dado o curso e a prática da evangelização então a comunidade ia e às vezes ficava uma semana às vezes quinze dias evangelizando uma cidade ou uma paróquia conforme o tamanho da cidade se tivesse mais de uma paróquia então era um trabalho para aquela paróquia e quando o senhor optou de entrar pela comunidade missionária providência santíssima com o desejo de ser sacerdote a tua intenção era trabalhar nessas questões das missões ou o senhor sonhava com paróquia ou sonhava em ser formador qual que eram as perspectivas que o senhor trazia no seu coração na realidade quando eu ingressei na comunidade já não era assim um específico de ser sacerdote mas a minha vontade era ser instrumento de Deus quer dizer consagrado consagrado então posso dizer que perdão que a tua vocação então muito mais que o sacerdócio no primeiro momento você foi descobrindo a da consagração a consagração ótimo porque o sacerdócio era algo que eu almejava e não conhecia quer dizer o primeiro chamado eu posso dizer assim até mesmo hoje eu tenho essa clareza de poder dizer aquele chamado de viver bem o batismo com a minha ida para a comunidade então eu pude perceber que existe algo mais a beleza da vida consagrada que é de poder se colocar como expressão do amor de Deus para a humanidade e o chamado o lema da comunidade era aquele devolver no coração do homem o lugar que é de Deus veio muito forte isso para mim então a a caminhada então foi me levando a cada dia a ter essa experiência de poder servir e servir mais com amor aquele que me formou então há essa atitude de então pedir ou até mesmo dizer olha o meu desejo é de ser padre mas ele vem moldado e moldando a cada dia a partir desse encontro com a consagração quando então o sacerdócio na minha vida eu posso dizer que é um grande prêmio de Deus quando o desejo de alcançar a santidade me leva a ser agora não só aquele servidor mas um modelo de serviço ao entrar na comunidade o senhor pode poder vivenciar bem o carisma poder descobrir o valor da consagração nesse período de formação que o senhor foi passando ali qual foram os trabalhos que o senhor pôde realizar como missionário pertencente à comunidade providência santíssima a comunidade missionária providência santíssima é o fato de vivermos a providência nós tivemos muito assim contato com o povo de Deus ainda em formação então eu tinha basicamente duas experiências a primeira interna que era os momentos de oração a formação na vivência na fraternidade e ao mesmo tempo a produção de matérias nós confeccionávamos aquele a cruz como essa de madeira então nós tínhamos lá uma pequena marcenaria onde a gente fazia os taus as cruzes muito rico para nós que era o momento em que ali nós nos valorizávamos em luta em busca daquilo que era para nós o motivo de dizer eu estou evangelizando através dos sinais a outra experiência que era uma experiência o contato corpo a corpo com as famílias que é muito rico foi muito rico para nós esse momento em que a cada semana para a construção do nosso seminário lá em Jardinópolis ainda nós tínhamos uma experiência de buscar recursos para a construção vivendo da providência nós assim buscávamos também esse contato da providência de Deus na ação coloca uma coisa que é interessante quando a gente fala da providência de Deus muitas vezes as pessoas pensam que a providência ela tem que vir só ao nosso encontro sem nada fazer mas com aquilo que o senhor está colocando fica bem claro que a providência assim acontece mas eu também devo fazer a minha parte devo sair do meu comodismo costumo dizer precisamos descruzar os nossos braços para que se concretize em nós esta ação de Deus o agir de Deus em nós para partir através de nós ao encontro daquele que necessita o senhor colocava agora há pouco que ao entrar na comunidade missionária o primeiro momento do teu desejo era de viver o seu cristianismo viver a fé aí pergunto quanto tempo levou para despertar novamente esse desejo nossa eu quero ser padre mesmo foi foi logo assim também ou com o tempo o senhor foi percebendo os sinais foi vir na ação de Deus uma atitude assim eu diria até um tanto quanto lenta porque na época nós não tínhamos outro padre a não ser o Monsor Orlando na época também reitor do seminário arquidiocesano de Ribeirão Preto então as primeiras experiências que eu tive de um padre que demonstra claramente essa atitude de amor à igreja amor ao sacerdócio foi através dele embora o padre na época João Ripoli nos expressava muito isso mas uma simplicidade muito grande agora quando eu tive esse encontro com a imagem do sacerdócio já com todo vigor que demonstrava o amor à Eucaristia o amor à igreja o amor ao sacerdócio já de uma maneira dinâmica então me chamou muito a atenção essa atitude de um homem que se coloca até mesmo diante da enfermidade mostrar o quão é bom servir a Deus ok nós vamos então para mais um intervalo no próximo bloco nós vamos descobrir por onde o padre Márcio já passou como sacerdote fica conosco você está aqui na TV Nazaré programa Vida Consagrada comigo padre Acástio e nós estamos aqui conhecendo um sacerdote que acabou de chegar na Criocetia de Belém o padre Márcio falava da sua história ele que é paulista pôde fazer sua experiência com o encontro de Deus através de experiências de oração entrou para uma comunidade chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima para viver o seu cristianismo no primeiro momento nem para ser sacerdote que na verdade foi até como o senhor dizia desacreditado pelos próprios seminaristas que não servia para ser padre e depois ao estar dentro da comunidade vendo o testemunho do fundador Monsenhor Orlando como sacerdote isso foi brotando como o senhor dizia no bloco anterior e passou-se os anos foi quanto tempo de estudo? foram aí uns 13 anos mais ou menos foram 13 anos de formação na comunidade para chegar ao sacerdote quando o senhor foi ordenado sacerdote foi em que ano quantos anos o senhor tinha? eu fui ordenado no ano de 2004 dezembro melhor dizendo janeiro de 2004 no dia 25 e uma semana depois eu estava tomando posse na primeira paróquia de Santo Antônio lá em Botucatu até chegar aqui em Belém o senhor já trabalhou em quantas paróquias só diga os lugares primeiro que a gente vai passando eu trabalhei a primeira paróquia em Botucatu de Botucatu eu fui para o Mato Grosso lá em Cáceres onde eu vivi ali como vigário depois de do Mato Grosso eu fui para Peruíbe lá na cidade de Peruíbe em Santos depois eu fui para Tambaú de Tambaú eu volto para Santos na cidade de Itaiaem e agora estou aqui certo então olhando esses cinco lugares que o senhor nos apresentou vamos então começar em Botucatu Botucatu lá em São Paulo primeira paróquia então conte para nós um pouco qual foi a sua experiência nessa paróquia como sacerdote Botucatu a primeira paróquia que marca o início da nossa caminhada ali eu pude no primeiro momento experimentar a graça de ser acolhido por um povo que deseja receber Deus naquele momento para mim que eu não imaginava assumir uma paróquia tão rápido tendo em vista que a ordenação foi no domingo dia 25 de janeiro e no domingo seguinte o mesmo horário a ordenação iniciou às 10 horas da manhã no domingo seguinte às 10 horas da manhã eu estava recebendo a paróquia como paroco pelas mãos do então arcebispo Dom Aloysio e naquele momento eu pude experimentar o olhar de um bispo que se volta para nós e que nos acolhe dizendo aqui está o povo que eu confio a ti um povo confiado a mim por Deus eu hoje confio a ti essa porção desse povo que é pertença de Deus então naquele momento eu pude me sentir assim tão valorizado como filho de Deus aquele momento em que para mim houve como que um despertar diante do sacerdócio que quer dizer aquele que serve o povo a partir do sofrimento do Cristo a partir do sofrimento do Cristo porque é o deixar tudo para receber de Deus a vida trazendo para a minha caminhada o meu lema sacerdotal é servir o servidor crucificado porque a minha imagem que tinha de ser sacerdote às vezes uma imagem até meia conturbada e de uma maneira até que errada de uma maneira assim orgulhosa o meu sacerdote quando eu pensei em ser padre ainda lá na comunidade de origem em Ribeirão Preto a minha atitude de ser padre era para servir os pobres querendo ou não naquele momento em que eu dizia eu quero ser padre para os pobres para os necessitados é claro que depois a gente vai começando a compreender o que significa servir o pobre mas o pobre naquele momento para minha cabeça naquele momento era de ir encontro daquele que estava abandonado mas sem ter um olhar voltado para o outro para o semelhante para aquele que vai tantas vezes e traz em si uma necessidade uma pobreza não material mas espiritual a partir então de Botucatu eu pude fazer essa experiência de então ser lapidado na minha ideia na minha ideia que era o primeiro momento era de ser mesmo padre para o pobre o pobre materialmente falando não espiritualmente então a partir desse momento então a visão se torna mais clara que o chamado a evangelizar o pobre tantas vezes é o pobre em espírito que necessita dessa graça depois de Botucatu o senhor foi para Cáceres de Botucatu eu fui para Cáceres de Mato Grosso qual que foi então a tua experiência como sacerdote que marcou em Cáceres Mato Grosso no Mato Grosso a experiência que eu tive então foi de ser irmão do sacerdote não só aquele que morava comigo quando na época hoje o padre Danilo que se encontra hoje então em Botucatu em Botucatu não em Peruíbe não só com ele mas também um olhar mais amplo para o sacerdote de uma maneira geral poderia dizer até de uma maneira global aonde já não pertence se mais eu dizer eu sou o padre Márcio Luiz pertencente a comunidade missionária providência santíssima claro como identidade mas não como algo que me fecha e que me exclui de um clero porque até então tinha-se essa necessidade de ter tanto contato com outros padres a não ser nos encontros nos retiros porque ali Botucatu a paróquia ela ficava num distrito então quer dizer aquilo que eu fazia não tinha tanto a influência de outros sacerdotes de outros padres naquele momento tinha-se uma atitude de amizade a gente ia celebrar em algumas paróquias em regiões dali de Botucatu mas não tinha aquele contato de dizer olha nós somos desse clero pertencemos a esse clero hoje mesmo sendo padre da comunidade missionária providência santíssima poder dizer olha a minha identidade hoje é eu sou padre Márcio Luiz Cândido pertencente a comunidade missionária vivendo e sendo irmão no clero hoje por exemplo aí de Belém do Pará certo terceira realidade Peruíbe litoral de São Paulo onde o senhor trabalhou o que marcou seu ministério lá em Peruíbe Peruíbe até então a Peruíbe sendo não paróquia mas uma comunidade que se prepara para ser paróquia então eu me encontrava ali paroco vigário de um padre diocesano não sei se dá para compreender isso mas a atitude assim uma vivência que me levou a experimentar um abandono em busca de até mesmo eu vou dizer aqui um tanto quanto forte né essa expressão é sendo consagrado a uma comunidade pertencendo a uma comunidade sendo missionário sendo vigário de um padre diocesano então quer dizer aquilo que me levou é claro que a cada dia uma liberdade que ia chegando de poder dizer olha eu sou o padre da comunidade missionária providente santíssima mas devo obediência ao padre diocesano quer dizer então aquele momento em que eu pude dizer como se torna possível em Deus viver uma unidade quando tantas vezes nós achamos que para nós é impossível né viver um carisma seguindo sendo obediente aquilo que o outro às vezes não conhece mas que por um certo momento é o seu superior então é a vivência da humildade então Botucato é perdão que Botucato marcou né é Peruíbe então para mim naquele momento foi essa experiência agora de tendo esse desejo de unidade com o clero agora ser obediente ao clero entendendo atitudes que nos levam a crescer no conhecimento do Cristo total depois de Peruíbe Tambaú né depois de Peruíbe Tambaú qual que é a sua experiência de sacerdote em Tambaú Tambaú que é São Paulo também Tambaú São Paulo ali próximo a Mococa é uma experiência muito rica que também ali como vigário agora vigário de uma maneira um tanto quanto nova para mim porque ali um santuário e aonde a gente recebe gente de todo o canto do país né então ali através do padre Donizete esta atitude de acolhida só para recordar muitos que estão acompanhando padre Donizete algumas das entrevistas já comentei né que aquele palo que está em processo de beatificação né que é brasileiro que fica em Tambaú e nós administramos né então padre Donizete já é porque eles vão dizer é nosso futuro santo né uma graça de Deus e tive a oportunidade de estar ali então a Tambaú para mim foi esse centro de acolhida porque não só pessoas desconhecidas que ali a gente passava a conhecer conhecer até realidades né de de estados dos quais eu não tinha passado ainda mas que tive esse convívio com esse povo em busca desta pessoa de Deus no ser humano quer dizer Deus no padre Donizete através da da riqueza através daquilo que ele experimentou e pôde transferir quer dizer levar outras pessoas a experimentar essa graça a presença de Deus que move que conduz a perfeição da fé a perfeição da fé eu costumo dizer né é ter no coração esse desejo de permanecer em Deus de permanecer na busca de Deus ali eu pude ver assim os milagres acontecidos na época do padre Donizete os milagres hoje ainda no meio daquele povo sendo realizado sendo vivido de uma maneira muito simples uma pessoa que vai ali porque olha eu conheci o padre Donizete na minha infância eu pude tocar no padre Donizete então hoje depois de 40 45 anos eu volto para agradecer porque na época não tinha condições de voltar para agradecer mas hoje ainda eu volto para agradecer a Deus por esse homem que pôde me levar a experimentar de fato a presença de Deus bem e agora atualmente há poucos dias o senhor chegou aqui na Arquidiocese de Belém está tendo os seus primeiros contatos está hospedado lá comigo ajudando na paróquia o bom pastor o padre Márcio que se tudo ocorrer bem então esse é o próximo parco lá da paróquia Imaculada Conceição em Benfica então aqui eu pergunto olhando toda essa toda a sua história toda essa dimensão aquilo que o senhor está vivenciando hoje eu te pergunto padre vale a pena ser sacerdote vale a pena ser padre e como vale vale e vale muito posso ser aqui sincero quando a minha vinda para o Belém do Pará eu vinha refletindo muito né uma distância tão grande para um povo que eu não conhecia um estado do qual eu nunca pensei em estar morando como missionário como padre como sacerdote e de repente quando me vem esse pedido para que pudesse vir para o Benfica até então não conheci então me veio assim um certo medo de poder deixar tudo lá onde eu estava para poder estar aqui que grande surpresa a partir da acolhida daquele povo me senti muito bem acolhido pelos padres aqui presentes os poucos que eu tive contato um ou dois né mas aquela expressão do acolher o diácono também ali numa expressão tão carinhosa acolhedora quando aqui conhecendo a cúria acolhida de cada um e hoje estando aqui para mim eu posso dizer vale muito a pena poder dizer servir ao servidor crucificado para a salvação e santificação do seu povo até eu esqueci de falar antes de Itambaú o senhor passou em Itanhaém também foi uma experiência no litoral e lá agora de Itanhaém que ficou poucos meses já vem para cá então o senhor seja bem-vindo em nosso meio na nossa arquitetura SES Belém tenho certeza que será um grande tesouro uma grande joia aqui em nosso meio a gente agradece a sua participação padre amém eu que agradeço oportunidade e assim nós vamos encerrando mais um programa vida consagrada invoquemos então a bênção de Deus o senhor esteja convosco ele está no meio de nós que desça sobre vós a bênção de Deus pelo poderoso pai filho e espírito santo amém a bênção de Deus a bênção de Deus